O mutirão de limpeza foi realizado no conjunto Novo Amparo, um mutirão muito necessário para se combater a dengue na nossa cidade. Lembrando que o estado do Paraná anunciou na última semana, como te trouxemos informações, de alerta contra a dengue. O estado do Paraná está em alerta contra a dengue e o município de Londrina e da nossa região não está em uma situação diferente. A Secretaria de Saúde de Londrina e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização realizaram um dia de trabalho intenso para dar conta de tanto lixo que estava acumulado nos quintais. Os moradores colocaram o que não servia mais para fora, na rua, e a CMTU passou recolhendo. Conversamos com o secretário de saúde do nosso município. O mutirão da dengue foi realizado aqui no conjunto Novo Amparo para tirar lixo e está saindo lixo daqui para mais metro. Exatamente, Camargo. Mais de 10 caminhões estão trabalhando aí, o maquinário pesado da CMTU, os nossos agentes de endemias percorrendo todo o bairro para que a gente pudesse tirar todo e qualquer objeto que as pessoas tinham dentro dos quintais que poderiam se transformar em criadores do mosquito da dengue e a prefeitura fazendo esse grande mutirão de limpeza. A função do morador é só tirar da casa. Só tirar e colocar na rua. Exatamente, coloca na frente do quintal que as nossas equipes fazem o recolhimento. Às vezes até ajuda dentro da casa, quando o objeto é muito pesado, a gente já tirou geladeira, fogão, resto de construção. Então tudo isso a gente leva, dá a destinação correta e consequentemente acaba protegendo aqui toda a comunidade. A gente está vendo que o mosquito está pegando mesmo, né? Infelizmente, os números têm subido. Nós, boletim por boletim, vemos registrando um aumento do número de casos, um aumento de notificações. As unidades que atendem exclusivamente dengue, atendendo 1.500 pessoas por dia. E os dados, infelizmente, de projeção mostram que ainda pode piorar. E essa ação da prefeitura tem justamente o objetivo de, naqueles locais com a maior incidência, com a maior notificação, fazer essa redução. Mas mais do que isso, também servir como uma conscientização, um alerta para a população do cenário atual que nós estamos vivendo. O Vamparo não foi escolhido por acaso, né? Não, nenhum bairro que a gente faz esse trabalho é escolhido por acaso. São os dados técnicos, epidemiológicos, uma série de fatores que nos levam a trazer toda essa estrutura da prefeitura para os bairros que vai continuar todos os sábados. A gente percebe que são muitos os funcionários trabalhando. São muitos funcionários, uma mobilização de 50 pessoas tranquilamente, entre funcionários da CMTU, funcionários da Secretaria de Saúde, mais o maquinário. Toda a estrutura para que a gente possa dar conta dessa demanda que, quando a gente vem para os bairros, para as periferias, é realmente alta. O seu Isaac também é um dos moradores aqui do conjunto que está despachando as tranqueiras que tinha na casa. Isso, a gente faz o possível para evitar esse negócio da dengue aí que está muito evoluído, né? E não é só aqui, não. É a região toda. Se fizer essa parte deles, a comunidade vai se ver livre disso daí. A gente vê aí que tem vários objetos que às vezes as pessoas não têm onde dispensar, né? Isso, às vezes não tem. Então a gente precisa de um auxílio da comunidade, né? Para despachar, entendeu? E o do presidente do bairro também para fazer a coleta, né? Esse mentirão que a prefeitura está fazendo, estão limpando de tudo. Ah, está limpando. Isso é importante para a gente, né? O senhor já aproveitou para trazer umas tranqueirinhas ali. Ah, estou trazendo que é bom limpar. Evitar se essa dengue com confronto entre nós e eles é favorável a eles. A gente está vendo que tem um monte de pneus que isso aqui poderia ser realmente um depósito de mosquito da dengue, né? Isso. Então o pessoal tem que se conscientizar aqui para evitar isso aí. E o senhor mora aqui em qual casa dessas aqui? Eu moro nessa primeira casa azul aqui. Ah, na primeira aqui de cima? Isso. Já está aproveitando para despachar essa tranqueira. Isso. É importante, né? E aí a prefeitura passa com o caminhão e leva essas coisas embora. Vai levar embora. Pelo menos dá um sossego para vocês. Isso. E deixa o quintal também limpinho, né? Também. Eu já pedi para cortar essa árvore aqui também, que está um perigo isso daí. Então não tem como deixar um carro ali que chove e aqui dá um vento forte, né? E quando venta, Deus me lhe. Ah, não. É forte o chão. Se cair para o lado do barraquinho, Deus me perdoe. Ah, não. Se aqui tinha um aqui que acabou caindo, para lá ou para ir para cá. Então ainda bem que não caiu no barraco. Se cai no barraco, arrebenta. Ah, a gente já não tem condições de construir outro, né? Já fica difícil. É preciso de auxílio de pessoas acima da gente. Eu sou encostado por invalidez e o meu salário é muito baixo. Uma ação dessas é bacana, né? Ah, tem que ir. Os moradores ajudando fica melhor, hein? Isso, fica melhor. A gente tem que dar valor nesse serviço que o pessoal está fazendo aqui para a gente, porque evita muitas coisas. E aí Obrigado.